Começando mais um conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um resumão de zona mista aqui no canal após Bahia 3, América 0. O Tricolor de Aço marcou seus gols com Santiago Arias, estreando com Estrela, fazendo seu gol de cabeça um belo gol à chave do Caio Alexandre, fazendo aquele 360, fazendo um belo gol também no canto do goleiro e o terceiro gol com Ademir, fazendo mais um gol na temporada. Também hoje o Rezende completou 100 jogos com a camisa do Esquadrão de Aço e concedeu entrevista coletiva após a fala do Rogério Senne. Peguei aquele detalhe na zona mista ali, ele passando com a família, com as filhas e vamos conferir o que disse e também o que falaram os jogadores do Bahia após a partida. O Ademir falou, Santiago Arias também falou também tivemos o Caio Alexandre falando sobre o jogo de hoje e claro, sobre o clássico de domingo contra o Vitória lá no Barradão pelo Campeonato Baiano, jogo importante com torcida única no Barradão, jogo difícil, clássico é clássico lá se não se joga, se vence, como a gente se fala bastante aqui na capital baiana e destacar também pontos importantes vamos trazer também outras falas aí na zona mista, temos imagem também do Rian passando de moletas e o Souza Ferrugem, que passou por aqui em 2015, fez gols importantes em Copa do Nordeste falou com a gente também sobre ter saído aplaudido aqui da Fonte Nova. Bora conferir. Uma alegria vir jogar contra o Bahia aqui, onde eu fui muito feliz, fico grato meio de coração pelo carinho da torcida do Bahia hoje e é isso aí, a gente veio aqui, tentou fazer um grande jogo a gente sabe da qualidade do time do Bahia, mas fica aqui o meu agradecimento aqui para a torcida pelo carinho ali no final do jogo, tem me aplaudido. Tá saindo de moletas. Valeu, tá aí o lateral esquerdo Rian, saindo de moletas aí. Aí Rezende aí, completou 100 jogos. Parabéns Rezende. Parabéns pelos 100 jogos. Parabéns aí o Rezende passando. Vai conceder coletivo agora aqui, depois da coletiva do técnico Rogério Senne, o volante Rezende. Vamos agora aqui com o atacante Ademir. Ademir, parabéns pelo gol de hoje, insistência, insistência. Até o gol sair, ficou na trave ali, ficou no bate-rebate, mais um gol para você. Fala desse lance especial para você nesse jogo de hoje, 3x0, que antecede um clássico importante no domingo. Feliz, feliz por marcar, por contribuir com assistência, vencer o jogo, retomar a confiança depois dessa derrota que a gente teve fora de casa. Agora descansar e seguir firme, que domingo tem um grande jogo, um clássico, a gente sabe que é um jogo à parte. Então a gente vai ter que estar firme, muito concentrado para fazer um grande jogo e buscar o triunfo lá. Ademir, o jogo hoje com um gol e uma assistência. Quanto isso vai motivar o elenco para o clássico de domingo? E o que esperar desse elenco para o clássico de domingo? Pode esperar um time muito concentrado, que vai brigar até a última bola para vencer o jogo. É o nosso foco, ir lá e ganhar o jogo. Ademir, boa noite. O Bahia venceu hoje 3x0, mas o jogo contra o River acabou perdendo. Claro que tinha um piso, um terreno totalmente irregular. Como não fazer o Bahia oscilar tanto? Vencer dentro de casa com um gramado bom, mas quando encontrar o adversário com um gramado ruim, acabar tropeçando. Como fazer para evitar essas oscilações? Na verdade, a gente talvez não tenha competido tanto nesse último jogo fora de casa. Eles fizeram um gol muito cedo e aí acabaram abaixando as linhas e isso aí complicou muito o nosso jogo. Aí chove, o gramado não ajuda. Mas é não colocar isso de desculpa não e seguir firme e forte crescendo nos jogos. Ademir, você começou fazendo dois gols nessa temporada já, né? E o técnico Rogério Senna tem feito um rodízio muito grande lá na frente, né? Vez joga você, Vez joga o Biel. Tem outros jogadores participando também, o Ratão, que também já fez dois gols. Queria saber de você, né? O clássico contra o Bavia é o momento que todo jogador quer estar presente como titular. Dentro da temporada que você faz até aqui, você acha que você merece ser titular contra o Vitória? Cara, eu acho que quem vai escolher é o professor e quem ele escolher vai dar o seu melhor. Se ele me escolher eu vou ficar feliz, se ele não escolher eu vou me preparar para entrar em campo e fazer o meu melhor e ajudar a equipe a sair com o triunfo, que é o mais importante. Obrigado, tá aí o atacante Ademir. Valeu, Ademir. Valeu. Aí Ademir com os mini, os mini Ademir aí. Mini e fumacinha. Agora com o lateral direito, Santiago Arias. Santi, parabéns pelo seu gol logo na estreia. E você que é um cara que já atuou em várias equipes no futebol mundial, entende muito bem o que é um derby. E confiança com um resultado como esse para um jogo de tamanha importância para o Bahia no próximo domingo contra o rival, contra o Vitória. Como é que é essa sensação para você? Boa noite. Parabéns. Boa noite, obrigado. Bom, sim. Bom, é bom ter jogado por fim, ter marcado gol. Obviamente para mim, para seguir crescendo, para seguir melhorando, para tomar confiança em meu futebol. Acho que foi muito importante o apoio de todos os companheiros. Acho que isso me fez sentir bastante bem. E, bom, falando do partilho que vem, obviamente um partilho bastante importante. Acho que nunca é que desmeritar nenhum rival. Acho que nos temos preparado bastante bem para este partilho, para todo o que vem. E, bom, esperemos que podamos conseguir essa vitória. Antes do que você tenha a dizer sobre essa briga por posição com o Gilberto? Você já estreia com um gol, mas, por enquanto, ele ainda é o titular. Como é essa briga entre vocês? Como é que você vai encarar essa disputa? Bom, sempre que chegas a um equipe, não chegas como titular, acho que você tem que ganhar um posto. Eu já sabia, por isso também decido vir aqui. E acho que não só para mim, mas também para o resto que estão na posição. É bom ter essa disputa por esse posto. Mas, bom, ao final, o que escolhe isso é o treinador. O importante é estar ao 100, tanto ele como eu, e demonstrar cada partido. Você fez muitos elogios na sua apresentação ao futebol brasileiro. Hoje foi um jogo contra um adversário que ainda não venceu na competição. Mas, queria saber de você, como foi a sua primeira experiência aqui no futebol brasileiro? Como é que você avalia? Bom, eu, como sempre lhe disse, quando eu estava por fora do Brasil, eu notava que há muita qualidade, há bons jogadores, há equipos fortes. Para mim, este partido era igual de importante que jogar contra outro rival. Eu estava fazendo o meu debut. Como lhe disse, eu tinha que tomar confiança. Eu acho que foi um bom partido para começar. E esperemos seguir assim, para esse rumo. Está aí o lateral direito de Santiago Arias. Valeu, Santi. Agora, com o volante, Caio Alexandre. Caio, boa noite. Parabéns pelo belíssimo gol. A galera está até brincando, né? Que foi Alá Chávez o seu gol. Não é brincando que Chávez é Alexandre. Mas avalia seu jogo de hoje com o primeiro gol, né? Frente do Bahia. Essa camisa, esse quadrão de aço. Com certeza. Me sinto muito feliz e honrado de vestir essa camisa. É uma atmosfera incrível que vivemos hoje aqui. É o primeiro gol. Espero que seja o primeiro de muitos. É o meu costume que eu não faça muito gol, mas... Eu acho que hoje foi um momento importante para mim. Um gol bonito. Mas o mais importante foi o triunfo. O mais importante foi conseguir vencer. Acho que o grupo cada vez mais fazendo grandes jogos. Precisávamos dar uma resposta, porque no último jogo não fomos bem. Mas hoje entregamos muito em campo e cada vez mais continuar trabalhando, continuar se dedicando. Porque continua sendo uma semana muito importante. É a semana que domingo tem clássico e depois Copa do Brasil. Então a gente tem que estar muito focado em relação a isso. Eu falei contigo lá no Teresina, né? Sobre o gramado e tudo mais, sobre Copa do Brasil. Mas antes a gente também tem agora um clássico. Queria que você falasse um pouco da expectativa sobre esse jogo. Seu primeiro clássico, seu primeiro bavio, o primeiro do ano. E já projetando também a decisão de quarta-feira pela Copa do Brasil. A expectativa é muito alta, né? Sabemos da responsabilidade que é jogar um clássico. Temos que viver isso a todo momento. Descansar, recuperar agora, né? Para domingo estar bem para fazer um grande jogo. Eu acho que é um adversário difícil. Vamos estar de visitante. Mas temos que buscar ter o controle da partida. Temos que buscar tomar nossas atitudes dentro do jogo. E se Deus quiser conquistar o triunfo fora de casa. Que é importante também para seguir na liderança do Campeonato Baiano. Caio, dentro do jogo contra a equipe do rival. Que vai ser lá fora de casa. Qual a postura que você espera que o time tenha. Para poder controlar o jogo e vencer a partida? Acho que temos que entrar ligado, né? Se trata de um clássico. Se trata de um jogo muito importante para nós. Temos que viver isso a todo momento. Aclarar como uma decisão. Porque nos traz a liderança. Se ganhar o jogo. Ou também tentar fazer um grande jogo lá. Acho que tentar controlar a partida. Tentar dominar as ações. Acho que finalizar. Gredir o adversário com a posse. Então eu acho que isso vai ser muito importante para nós. Entrar ligado é o principal fator para fazer um grande jogo lá. Obrigado. Está aí o volante, cara Alexandre. E é isso. Esse foi o conteúdo. Se curtiram, inscrevam-se no canal. Ativem todas as notificações. Deixem o like para redirecionar esse conteúdo para mais torcedores tricolores. Obrigado pelos 54 mil inscritos no canal. Chegamos hoje a esta marca. A transmissão da partida. Mais de 3 mil pessoas simultâneas na nossa jornada esportiva. Mais de 100 mil visualizações. Obrigado pelo apoio de todos vocês. Nos vemos domingo lá no Barradão. Cobertura especial para vocês desse clássico. Muito importante para a gente. Estaremos aí cobrindo essa partida. Então não se esqueçam. Ativem todas as notificações para receberem todas as novidades. Um abraço a vocês. Até a próxima. Cor do Bahia.